Boa tarde. No último sábado, na coluna Pentefino, escrevi o movimento que as principais entidades de Passo Fundo e região no Planalto Médio fizeram em prol dos candidatos seus de Passo Fundo e da região. Eles pediram que a população vote nos candidatos seus para ter representatividade, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Naquele momento, existiu um movimento aqui em Elixim, eu tentando descobrir que algumas entidades daqui, se ia ter algo similar. E faltavam algumas assinaturas na última sexta-feira. Ontem, conversando com o pessoal, então, as entidades representativas de Elixim com força, eu digo aqui CDL, eu digo a CIE, Sindiveste, Sindilojas e também o Sindicato Rural, então, também assinaram um documento numa campanha onde eles pedem voto para os candidatos de Elixim e região também para buscar essa representatividade. Para mim, isso é um fato inédito, eu nunca vi na história de Elixim que as entidades se unissem em prol. Até eu acho que é tardio essa manifestação, mas antes tarde do que nunca. Eu sei que muita gente não concorda com essa relação do voto regional que eu tanto defendo, mas é uma questão da democracia e eu acho importante que a nossa região tenha, sim, os seus representantes. Nós temos muitos nomes de fora que já vieram aqui e tiveram trabalho desenvolvido na região, mas a maioria deles daqui tiraram os votos e pouca coisa trouxeram para Elixim e também para o Alto Uruguai. Então, fica a dica aí, pessoal, nós estamos aí há três dias, quatro das eleições, pense bem que você vai depositar seu voto. Se for um cara de fora, veja o que ele fez para a nossa região e se for acreditado aqui, tem várias opções, tanto a federal como o estadual, para você fazer a sua escolha. Uma boa tarde a todos.